Homem sofre queimaduras ao usar explosivo na porta de presídio de Cachacos. Que isso, gente? Hã? Olha lá! Gente do céu! Uma espoleta caiu dentro do carro e quase queimou outras pessoas dentro do veículo. O homem ferido no incidente ainda não procurou unidade hospitalar para receber atendimento, né? É... E a edição colocou que saiba porquê com o repórter Fantônio Pesso. Eu estou querendo saber também que conversa é essa lá de Carlos Chacos, Fantônio, hein? Nicomédi, presta bem atenção nessa imagem aí. Bem no início dela, o cidadão que está no banco do passageiro... Aí, esse que saiu agora. Olha lá, quer ver? Ó, vai soltar o pistolão. Soltou o pistolão. Pronto. Detalhe, Nicomédi. A informação é de que o cidadão que está no banco do passageiro aí, ao soltar o pistolão, ele soltou o pistolão invertido. Pistolão, para quem não sabe, é um artefato, foco de artifício, com aquele cano mais comprido. Então, não se trata de traque, bombinha, é pistolão, aquele maior, aquele foguete maior. E aí, o cidadão foi soltar. Mas, presta bem atenção no momento aí, ó. Ele vai soltar o pistolão, olha lá, soltou. Só que ele inverteu o posicionamento do pistolão. Ao invés de a espoleta sair, ela ficou para dentro do veículo. E aí, causou queimaduras no passageiro. Poderia ter causado queimaduras em outras pessoas. Os policiais, isso aí aconteceu em frente ao presídio de Carlos Chagos. Os policiais penais saíram para poder verificar. Num primeiro momento, não identificaram o que teria acontecido. E aí, foram até o interior do estabelecimento, encontraram estilhaços desse pistolão. E aí, com as imagens que foram produzidas aí pelo circuito de segurança, foi possível identificar as pessoas envolvidas. Agora, Nicoméides, vamos lá. Aí, você quer saber, quem é essa pessoa que estava dentro desse carro, se queimou em função da tentativa, nessa soltura desse pistolão, para dentro do presídio. Sabe quem era, Nicoméides? Ele é um interno do presídio de Carlos Chagos, que estava em liberdade de sete dias. E ele, segundo informações, foi soltar esse pistolão para dentro da unidade. Só que aí, Nicoméides sofreu essas queimaduras. Ele ainda não procurou a unidade hospitalar na cidade de Carlos Chagos. para verificar a extensão das queimaduras. É considerado foragido. E Nicoméides, que imagem impressionante, porque tinham adultos, tinham crianças, adolescentes, dentro desse carro. E Nicoméides, olha para você ver, o que não poderia acontecer, dentro aí desse carro pegar fogo, ou um problema muito maior. É uma situação inusitada. E essa imagem realmente está causando impacto no Nicoméides, por conta dessa decisão de ser um interno, em saída temporária, e aí vai soltar o pistolão para cair dentro do presídio. Nicoméides, a polícia penal está à procura desse cidadão. Vamos esperar que ele se apresente logo, né, Nicoméides? É, e aí, Fantônio, eu vou te ajudar aqui. Eu já vim logo no dicionário, né, para te salvar, para dar uma olhada nesse negócio de pistolão, porque na hora que você começou a falar, eu falei, que conversa é essa do Fantônio, hein? Aí eu vim ver aqui, Fantônio, pistolão, pistolão no dicionário, substantivo masculino, é recomendação ou pedido de pessoa influente, empenho, cunha, etc. Usa um pistolão que ele te coloca lá para trabalhar na TV Leste, tem essas conversas? É, mas ninguém pistolão não colocou que não. Aí tem outro sentido também, indivíduo que faz essa recomendação ou pedido. Aí você foi salvo pelo gongo. Na terceira definição de pistolão, está aqui, pirotecnia, variedade de fogo de artifício. É, Fantônio, por pouco você cai aqui, hein, Fantônio, porque esse horário aqui, né, hoje as pessoas, dependendo das coisas, português é meio esquisito, né? Ah, tem uns trem português que é esquisito, viu, menino? Você está doido? É, Fantônio, uma vez eu estava aqui numa caminhada, Fantônio, já tem uns 15 a 20 anos, isso é uma caminhada política, uma carreata, soltaram o foguete para baixo, Fantônio, de 12 tiros, soltaram o pistolão dentro do carro, Fantônio, e aquilo ficou dando pipoco, blá, 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 dentro do carro. É, a irmã do candidato tinha que acabar de chegar do Sargento e ela gritou, Oh my God! Oh my God! Já era. Ei, Fantônio, está aparecendo cena de atrapalhado, olha lá, caiu do lado de dentro, para que soltar um fogo? Ah, eu não vou entender não, deixa para lá. Obrigado, Fantônio!